Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o olho do personagem Tomura Shigaraki do anime Boku no Hiro, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos iniciar aqui então, pessoal, o desenho do olho do Tomura Shigaraki, tá? Antes de começar esse desenho, eu quero deixar um cardzinho aqui em cima com vários desenhos pra você assistir aí. Você assistir, na verdade, não. Você desenhar passo a passo sobre olhos de anime. Dá uma olhadinha que tem uma playlist com mais de 50 desenhos pra você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Vamos lá então. A primeira forma aqui é um círculo grande, tá, pessoal? Fazer um círculo bem grande mesmo, ó. A gente vai tomar a forma aqui desse olho, né? Como a base aqui do desenho é apenas o olho do personagem, tá? Vamos caprichar aqui nesse olho, beleza? Vou botar bem no meio aqui esse círculo, ok? A gente vai colocar um novo círculo nessa parte aqui do meio também. Então, temos aqui um círculo grande e um círculo um pouco menor. Nessa parte de cá, a gente vai colocar um outro círculo. Então, são três círculos aí só no início, pessoal. Pra quem gosta de fazer círculos, tá aí, ó. São três círculos, beleza? Vamos colocar agora aqui essa base de cá. Não precisa ser bem circulado aqui, ó. Fazer essa basezinha mais ou menos assim, tá? Ó, a gente já tem aqui a primeira parte do olho, né? Que seria a parte da pupila, tá? E nessa base de cá, como a gente fez um círculo grande, a gente vai fazer o formatinho agora da parte dos cílios aqui do olho dele, ó. Aqui é onde tem a metade do olho, mais ou menos, pessoal. A gente vai fazer uma linha aqui pra cima, tá? Ó, a gente vai fazendo um pouquinho mais forte já. Contornando, vamos dizer assim, deixando bem, como se fosse uma meia-lua mesmo. Então, a gente vai fazendo essa linha lá pra cima. Essa base de cá é bem grossa, tá? Por conta aí do cílio do personagem, né? Então, a gente faz a linha bem direitinha. Essa parte de cá, ela tende a ser um pouquinho mais fechada, tá? A basezinha aqui, dessa parte aqui do desenho. Então, a gente tem já o encaixe perfeito aí, ó. Da parte dos cílios, né? Do personagem, beleza? Feito isso, então, pessoal, a gente vai fazer o que agora? Nessa parte, como o olho dele é mais baixo aqui, a gente vai colocar uma pequena linha nessa parte de cá, ó. Mais ou menos assim, tá? E só que não vai ter continuidade essa linha aqui. Vai ser algumas formas como se fossem lágrimas. A gente vai fazer uma linha aqui. A gente faz mais outra pra cá, ó. E colocamos mais uma linha também, uma bordinha saindo pra fora aqui, ó. Nessa parte de cá, a gente faz um círculo um pouco maior, ó. Aqui vai ser a primeira lágrima aí do personagem, tá? Na segunda lágrima, vai ser mais ou menos assim também, ó. Colocamos uma linha aqui. Faz a curva aqui pra dentro, tá? Tá fora, na verdade, né? E já faz o esquema aqui também, dessa partezinha aqui. Ficando tipo uma nuvenzinha dentro do olho, tá? A gente pode agora retocar essa base de cá, deixando um pouquinho mais grossa também, ó. Beleza. Feito isso, então, pessoal, a gente já tem a primeira base. A primeira base aqui, né? Do olho do nosso personagem aí, que é o Tomura, né? Vamos fazer o encaixinho aqui. Beleza. Vamos colocar agora os pedacinhos dos cílios aqui. Colocamos algumas linhas, tá? Começa mais fininha aqui na parte de baixo e vai engrossando. Vamos chegando na parte de cima, ó. Só fazendo assim, ó. Vai só encaixando aí, tá? Várias linhas, né? Pode colocar quantas linhas você quiser, tá, pessoal? Não precisa colocar muita linha também, senão vai ficar bem estranho, né? Mais ou menos assim, tá? Esse aqui é um dos olhos mais diferentes que eu já fiz aqui no canal. E tô curtindo bastante fazer ele, tá, pessoal? Vou fazer mais uma linha aqui. Beleza. Feito isso, então, a gente já tem a base do olho do Tomura aí, tá? Eu vou colocar um pedacinho do cabelo dele também, pra dar um destaque maior. Então, a gente vai colocar uma linha aqui, mais ou menos, ó. Tá? Colocar alguns fios, né? Então, colocamos uma linha pra cá. Essa linha de baixo aqui vai vir até aqui, mais ou menos, ó. Vai entrar um pedacinho no olho também, tá? Beleza. E mais uma última linha que a gente vai fazer aqui assim, ó. Saindo um pouquinho pra fora, não precisa encostar essa base do olho aqui. A gente faz a linha pra cá também, ó. Beleza? No lado de cá, a gente vai fazer uma linha aqui pra cima, ó. Ok? E essa base de cá vai trazer uma outra linha que vai entrar aqui dentro também, ó. Então, geralmente, onde tem a parte aqui do cabelo, tá, pessoal? Essa base depois aqui vai ser apagada, tá? Pra ficar o cabelo ali na frente do olho, né? Vou colocar mais uma base aqui também. Essa parte de cá vai descendo aqui, ó. A gente faz esses encaixezinhos aqui da parte dos fios de cabelo, tá? É bem simples mesmo. Lembrando, tá? Se tiver muita dificuldade com o desenho aí, pessoal, Vai pausando o vídeo, tá? Faz bem devagarinho que você vai conseguir. Ou então, comente aqui embaixo a sua dúvida Que eu estou sempre aqui nos comentários conversando com vocês, tirando as dúvidas de vocês, tá? Vou colocar mais uma linha aqui também do encaixe aqui do cabelo, ó. Passa aqui por trás, tá? Essa parte de cá, por trás da lágrima aqui, né? Já faz o encaixe aqui pra dentro, ó. Beleza? Então, temos as linhas dos cabelos aqui prontas, né? Só retocar essa base de cá e tá prontinho aí. Eu vou usar também aqui agora a borracha pra apagar essas partezinhas. Onde tem o cabelo dele aqui não vai ter a parte do olho, né? Naturalmente, tá? Vamos fazer esse... Apagar, passar a borrachinha aqui, né? Fez o encaixezinho aqui. Beleza? Aqui também a gente já encaixa essas outras partes, ó. Deixando dessa forma, assim, o cabelo dele, tá, pessoal? Feito isso, então, ele tem umas marcações na testa, né? Vamos colocar aqui, ó. Nessa parte de cá a gente faz uma linha primeiro, tá? Faz mais outra aqui também. E mais uma aqui também. Essas linhas vão continuar pro lado de cá, tá? É mais ou menos aqui assim. E a gente faz mais uma aqui. Essa outra não vai aparecer por conta do cabelo ali, né? Mas essa parte de cá aparece um pouquinho mais. Assim, a gente vai encaixando aqui, ó. Essas linhas nessa base aqui, ó. Beleza? Feito isso, então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que embaixo agora, tá? A gente coloca aqui umas, vamos dizer assim, umas cinco linhas já tá bom, ó. Faz uma linha aqui. Ok? A gente faz outra linha aqui embaixo também. Essa um pouquinho maior, tá? Mais uma outra linha aqui também. Certo? A gente faz mais duas aqui embaixo também, ó. Então, são as cinco linhas aí que eu falei. Beleza? Nessa base de cá, a gente pode colocar, ó. Duas linhas aqui. Ok. E assim a gente já tá finalizando aí o nosso desenho do olho do Tomura Shigaraki, beleza? Do anime Demon Slayer. Não, do anime Boku no Hero, né? Eu vou usar agora a canetinha Nankin da Unipin.08, tá? Pra fazer todo o contorno desse desenho. E assim que eu finalizar o contorno, eu já vou colorir esse desenho pra vocês também, tá? Pessoal, não esquece, né? Se você não tiver a canetinha Nankin, você pode usar uma canetinha esferográfica de cor preta pra fazer a parte do contorno aqui também. Caso você não tenha a canetinha Nankin. Se você gostou do conteúdo, tá? E quiser ver mais vídeos assim como esse, deixe seu like aqui embaixo e comente também aí qual é o próximo molho que você quer que eu faça aqui no canal. Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Beleza? Forte abraço, fique com a arte final e a pintura do desenho e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri